O que eu nunca mais terei Amor que não se pede Amor que não se mede Não se repete, pede, pede, pede Amor Já com vocês, vá! Você vai ser Eu quero abrir a porta Aonde você mora Aonde você foi morar Aonde foi Não quero estar de fora Aonde está você Eu tive que ir embora Mesmo querendo ficar Agora eu sei Eu sei que eu moro Agora agora eu quero ser Amor igual ao teu Eu nunca mais terei Eu nunca mais terei Amor que eu nunca vi igual Que eu nunca mais terei Amor que não se pede Amor que não se pede Que não se repete Amor que não se pede Amor que não se pede Que não se repete Amor igual ao teu Eu nunca mais terei Amor que eu nunca vi igual Que eu nunca mais terei Amor que não se pede Amor que não se mede Não se repete, pete, pete, pete Amor Você vai chegar em casa Eu quero abrir a mão Aonde você mora Aonde você foi morar Aonde foi Não quero estar de fora Aonde está você Eu tive que ir embora Mesmo querendo brigar Agora eu sei Eu sei que eu fui embora Agora eu quero ir Você, você, vai Você, você, vai Nunca mais terei Nunca mais terei Nunca mais terei Eu nunca, nunca mais terei Amor igual ao teu Amor igual ao teu Amor igual ao teu Eu nunca, nunca, nunca mais terei Eu nunca mais, nunca mais terei Nunca mais terei Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau.